Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem ao seu coração, você que tem ficado angustiado, muitas vezes você não encontra uma razão para você existir. Meu querido, eu quero te dizer, Deus te ama muito. Você não imagina o amor que Deus tem pela sua vida e aqui está a prova de que Ele te amou poderosamente e Ele continua te amando. É que Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Oh, meus irmãos, que amor é esse, não é verdade? É por isso que eu estou aqui todos os dias trazendo uma mensagem, orando pela sua vida, porque esse amor me alcançou um dia. Eu já fui um jovem rebelde, eu já tive um passado manchado, contaminado pelo pecado. E quando eu descobri que Jesus poderia perdoar os meus pecados, quando eu entendi que Jesus morreu na cruz em meu favor e que agora eu não precisava carregar o fardo do passado, o fardo da culpa, o fardo do medo, da condenação. Aquilo para mim foi libertador e então eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Irmãos, eu sinto no meu coração aqui que muitos de vocês estão com a vida tão atribulada, tão bagunçada, tão destruída, que vocês não sabem mais para onde correr e esse vazio no peito parece que machuca demais a sua alma. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não sabe o que está faltando na sua vida. Talvez você pense, ah, mas eu venho de uma família boa, eu tenho uma boa educação, eu procuro não fazer o mal para ninguém, eu busco fazer o bem. Mas então você coloca ali a cabeça no travesseiro e o sono não vem, porque parece que falta algo. Deixa eu te dizer uma coisa, esse vazio existencial eu já tive na minha vida e esse vazio só pode ser preenchido quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. E é por isso que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você tem que entender que não há outro caminho pelo qual você pode ser salvo, a não ser reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para te salvar. Amém? Eu quero trazer uma palavra poderosa hoje, eu quero ler um versículo que está no Salmo 37, mas antes eu quero te pedir uma coisa, você que ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e ative as notificações, porque eu quero te ajudar todos os dias, amém? Irmãos, a palavra que eu quero ler está no Salmo 37, o versículo 8, que diz assim, Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Oh, meus amados, nós sabemos que estamos no fim dos tempos, não é verdade? A Bíblia diz que esses últimos dias seriam tempos terríveis, difíceis de suportar, porque as pessoas seriam egoístas, avarentas, rebeldes, orgulhosas e arrogantes. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Mas a Bíblia também diz que nós não devemos ficar chateados com essas pessoas, mas nós devemos confiar em Deus e continuar fazendo o bem. Amém? Este Salmo 37, ele fala da importância de nós andarmos em obediência, aguardando com paciência pela promessa do Senhor de que Ele nos defenderá. O Salmo 37 todo diz o seguinte, que você não precisa ter medo do julgamento errado das pessoas, você não precisa ter medo do sucesso das pessoas que não andam com Deus, porque na verdade elas estão cavando a própria cova e na hora certa elas vão colher as consequências. Mas você, você que está na luz com Jesus, você pode ter certeza que Ele é quem te defende e Ele sabe a hora certa de agir. Amém? Irmãos, tem pessoas que só sabem criticar a vida, só sabem falar mal do governo, dos problemas da humanidade, mas isso não resolve nada. Pelo contrário, só tira a nossa força e a nossa esperança que a gente precisa para viver e para lutar, entendeu? Tem muita gente que não sabe fazer outra coisa a não ser falar de políticos, a não ser falar da corrupção, a não ser falar mal dos outros e isso tudo tira a nossa paz. Isso tudo tira a nossa esperança, nós não podemos continuar dessa maneira, tá bom? Eu não estou falando aqui que você deve ignorar os problemas a partir de hoje, não é isso, mas eu estou querendo dizer que nós devemos nos preocupar em buscar soluções. Não devemos ficar preocupados com coisas pequenas, mas devemos procurar fazer aquilo que dá um sentido para a nossa vida. Irmãos, tem pessoas que passam por essa terra e não produzem nada de bom. Elas simplesmente seguem a multidão e elas não fazem nada que acrescenta na vida delas e na vida dos outros. Mas nós não devemos ser assim, nós devemos buscar ao Senhor, devemos buscar fazer coisas que não são fúteis. Irmãos, as redes sociais estão lotadas de conteúdo fútil, nós devemos fugir desse tipo de situação, nós devemos fugir desse tipo de pessoas que muitas vezes nos influenciam. Se nós quisermos ter uma vida produtiva, uma vida que agrada a Deus, devemos buscar a ajuda de pessoas que andam com o Senhor, pessoas que oram. Eu não sei se você tem ido à igreja ou não, mas graças a Deus muitas pessoas buscam ao Senhor hoje. Muitas pessoas podem te acrescentar e muito. O meu sogro, por exemplo, ele sempre diz uma frase muito importante. Ele diz, olha, você tem que andar com pessoas melhores do que você. Irmãos, isso é muito verdade. A Bíblia diz que aquele que anda com o sábio se torna sábio também. Eu fico tão feliz quando eu escuto testemunhos do que Deus está fazendo através das orações, das mensagens que eu tenho colocado. E elas dizem que, por se inspirar na minha fé, ter eu como referência, minha família, isso ajudou elas a mudar de vida. Irmãos, nós estamos carentes de referências, carentes de exemplos bons de pessoas ao nosso redor. E então, nós ficamos medindo a nossa vida para baixo e não para cima. Parece que todo mundo agora está seguindo o exemplo de pessoas que não tem nada a acrescentar. Quantos influenciadores aqui na internet ficam depositando lixo na nossa mente e aí a gente olha para a nossa história. Parece que o tempo passou, não construímos nada, não construímos uma família, não ganhamos dinheiro, não ajudamos o próximo e, principalmente, não fizemos a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos entender uma coisa. A Bíblia diz que este mundo está totalmente dominado pelo diabo e pelo pecado. E é por isso que existe tanta maldade aí fora, no coração das pessoas. E é por isso que a Bíblia diz também em Romanos capítulo 12, o versículo 2, que não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. E quando a gente renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, nós começaremos a experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então o segredo está aí. Você que quer mudar de vida, renove a sua mente com a palavra de Deus. Comece a encher a sua mente com coisas boas, comece a buscar ao Senhor em oração, comece a buscar ao Senhor na palavra e você vai ver os seus dias se transformando. Irmãos, como eu disse no começo aqui da mensagem, eu tive um passado pesado, um passado de rebeldia, eu desobedeci a meus pais, eu me envolvi com drogas, eu fiz tantas coisas erradas, eu pichava muros e pra vocês terem noção, eu pintava minhas unhas de preto, eu era super rebelde, tinha oito brincos, eu queria ser hippie, eu estava assim inconformado com o mundo porque eu pensava, será que a vida é só isso? Será que é só trabalhar, construir uma família e de repente você conquista um bem material? Mas eu não queria só isso, irmãos, eu queria desfrutar de uma liberdade, só que eu estava buscando nos lugares errados. E tem pessoas que querem casar, pessoas que querem ser felizes no relacionamento, mas só procuram nos lugares errados, só procuram pessoas erradas, pessoas que não querem compromisso. Oh, meus irmãos, vamos parar com isso, eu creio que eu estou falando aqui pra muitas mulheres que estão sofrendo na vida sentimental. Moças, saibam de uma coisa, existem homens de Deus que agora estão ajoelhados, que agora estão prostrados, se humilhando na presença do Senhor, pedindo para Ele lhes dar uma esposa virtuosa, uma mulher de Deus. Nunca pense assim, ah, todo homem é igual, nenhum homem presta, não é verdade. Tem muitos homens de Deus que hoje estão clamando ao Senhor, querendo uma esposa. Da mesma forma, você homem que está esperando em Deus, saiba, tem muitas mulheres de Deus também. Você só precisa procurar no lugar certo e você precisa primeiramente ser um homem de Deus. Não adianta você querer uma pessoa que vai te aproximar do Senhor, sendo que você não está junto com Deus. Não queira buscar uma pessoa para te completar, não. Você tem que ser completo no Senhor. Amém? Quando você estiver completo, com o coração aquietado na presença de Deus, saiba que o Senhor vai conceder os desejos do seu coração. Aqui no Salmo 37, diz que se você se deleitar no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Amém? Deleitar-se significa ter prazer. Você que deseja mais do Senhor, mais da presença dele. Enquanto você busca a Deus, ele vai respondendo suas orações, ele vai concedendo os desejos do seu coração. Amém? Então, irmãos, como eu estava dizendo, este mundo está influenciado pelo mal. E é por isso que a gente vê tanta sujeira, tantos valores distorcidos. Hoje está difícil você educar os seus filhos. Eu vejo a dificuldade que eu tenho, em todo momento eu tenho que falar pra Lorena, pro Daniel, eu tenho que falar pra eles a importância de andar com Deus. E aqui em casa a gente diz o seguinte, bênção vem através da obediência. Não adianta viver desobediente, fazer coisas erradas e esperar ser abençoado. Não. A bênção é a consequência da obediência. Então, irmãos, muitas vezes a gente olha ao nosso redor e a gente parece que não encontra uma saída, uma luz. E a gente chega até a pensar que o mal é que está no controle. Mas isso não é verdade. A gente acha que os maus sempre se dão bem. É verdade, irmãos. De certa forma, tem muita gente ruim aí que continua fazendo maldades e parece que nada acontece. Eles costumam dar nó em gota d'água. É assim que a gente diz, né? A pessoa é tão marquiavélica, é uma pessoa tão esperta que ela consegue até dar nó em gota d'água. Mas, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 73 que o dia dessas pessoas estão contados. Inclusive nesse Salmo 37 diz que o fim deles é a destruição. Por isso, não negocie os seus valores. Não se desvie da presença do Senhor porque ele está vendo a sua obediência. Amém? Irmãos, Deus nos ama. O seu poder é muito maior do que o mal. E por isso agora nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que esta palavra encheu o seu coração de esperança. Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos também que, de certa forma, por um breve período, o mal venceu o bem. Homens cruéis crucificaram a Jesus. Eles cuspiram na cara dele. Eles chicotearam a Jesus. Eles fizeram tão mal para ele. Mas nós sabemos que Deus ressuscitou Jesus da morte através do poder do Espírito Santo. E isso nos mostra que, quando a gente está em obediência a Deus, Ele vem e Ele nos defende. Deus jamais nos abandona. E era necessário que Jesus morresse na cruz, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje, tendo a oportunidade do perdão, o privilégio de recebermos a graça do Senhor. Amém? E nós sabemos, irmãos, que no fim, o bem vai vencer o mal. A Bíblia conta que nos últimos dias serão tempos terríveis. Mas o último capítulo de Apocalipse mostra que a história vai ter um final feliz. Aqueles que estiverem com Cristo reinarão com Ele para sempre. E a Bíblia diz que a alegria eterna coroará as nossas cabeças. Irmãos, vamos esperar só mais um pouco. Nós sabemos que tudo aqui vai passar, daqui a pouco você vai piscar os seus olhos e você não vai estar aqui mais. E eu também. A gente acha que nós vamos morrer com cem anos de idade, nós vamos morrer dormindo tranquilo. Irmãos, pode ser que seja daqui a um ano, daqui a um mês. Muitas pessoas, para vocês terem noção, elas me pedem oração. E quando eu respondo, olha, eu orei pelo fulano, eu orei pelo seu pai, pelo seu avô. Quando eu respondo a essas pessoas, muitas vezes elas dizem, pastor, muito obrigado, mas infelizmente ele não resistiu. A doença veio, aquela situação que eu não estava aguardando aconteceu e a pessoa não está aqui mais. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina que agora a gente vê e amanhã a gente não vê mais. Assim também é a nossa vida, irmãos. E como é bom estar na presença do Senhor. Amém? Eu me lembro quando eu me converti, eu gostava muito de uma música que dizia assim, como é bom estar na presença do Senhor. É muito bom ser amigo de Deus, andar seguro na luz e desfrutar da sua comunhão, da sua presença. Irmãos, não tem preço. Quando você entrega o seu coração a Jesus, a sua vida é transformada. Aleluia! E agora então eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra. Você vai colocar a sua fé, a sua esperança no Senhor Jesus, porque ele é tudo o que você precisa. Eu vejo muitos de vocês aqui com vazio enorme na alma, mas Jesus vai preencher e ele vai transformar a sua vida por completo. Amém? Vamos orar e no final da oração, não saia. Eu tenho um recado muito importante pra você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor e merecido. Pai, a tua presença está aqui em nosso meio, porque Jesus disse que aonde ele estiver, ele nos dará paz. Uma paz que excede um entendimento, uma paz que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Oh, Senhor Jesus, eu apresento diante de ti esta pessoa que agora está chorando, meu Pai, sentindo uma angústia, um vazio na alma tão grande. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, preencha esse vazio, muda a história dessa pessoa, faz com que ela volte a sorrir. Pai, essa pessoa que está no deserto há tantos anos, ela não suporta mais, mas Jesus, que o Senhor seja a nossa alegria. Ainda que este mundo só nos decepcione, só nos traga dor, sofrimento, ainda que as pessoas sejam usadas pelo diabo para tentar nos ferir, agora nós estamos protegendo nosso coração e entregando nas tuas mãos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, visita a casa dessa pessoa que está oprimida agora. Eu sei que o diabo muitas vezes vem trazendo opressão maligna, usando pessoas do mal, com inveja, com ciúmes, jogando praga em nós. Mas a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Por isso, meu Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo o mal, toda a obra maligna contra essas famílias, eu expulso e cancelo em nome de Jesus. Satanás, você está amarrado e repreendido, saia dessas famílias agora. E que Jesus, coloque os teus anjos agora, ao redor dessas pessoas que têm orado aqui comigo todo dia. Em teu nome, Senhor, é que eu oro e eu te peço, enche essas casas, Pai, com a tua doce e maravilhosa presença. E que essas pessoas nunca venham se afastar dos teus caminhos, que elas nunca venham viver em desobediência. Pai, muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos, mas o Senhor é quem nos sustenta. E é por isso que eu oro, Pai, crendo na misericórdia, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda maldade. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar o Senhor, não é verdade? Nós sentimos uma paz tão grande e eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Você que não aguenta mais viver longe do Senhor, você sente que a sua vida está uma frieza espiritual terrível. E você não consegue ler a Bíblia, você não consegue entendê-la, você muitas vezes não sabe como orar. Eu quero te convidar a vir participar da Jornada da Fé. Nessa jornada, você vai receber os meus três livros digitais, no formato digital, para você acompanhar no seu celular. E você vai receber uma mensagem para cada dia do ano, uma oração para cada dia do ano e a sua vida será totalmente transformada. Amém? Então, eu estou disponibilizando para você agora. Você vai acessar o site www.jornadadafé.com.br Ou então, você vai clicar no link que está bem aqui abaixo e você vai ter acesso agora mesmo aos meus livros. Você vai receber no WhatsApp e também no e-mail. Tá bom? Eu te espero lá por um valor bem pequeno, porque eu quero dar condições para todos vocês terem acesso a esses três livros que eu escrevi ao longo dos anos e que já abençoou milhares e milhares de pessoas. Além disso, você estará ajudando este ministério a alcançar mais e mais vidas. Amém? Então, clica lá e não se esqueça também de compartilhar. Envie para os maiores números de pessoas que você conhecer. Não pense assim, ah, aquela pessoa vai achar ruim se eu compartilhar com ela. Irmãos, o que eu já ouvi de testemunhos de pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca foram numa igreja e agora a oração tem sido o alimento diário delas, porque alguém compartilhou com elas. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos assim e eu creio que Deus vai te usar agora. Tá bom? Compartilhe, envie para os seus amigos e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço.